Salve, salve rapaziada, iniciando mais um videozão pra vocês, naquele modelo, naquele naipe, e é nóis, pra você que é novo no canal, já deixa seu like, se inscreva aí abaixo pra fortalecer, demorou minha família, e hoje é o seguinte, oi oi segura, nossa senhora quase caí mano, tamo aqui no MX Bikes, tamo aqui de Xerão 3 baú, naquele modelo, e hoje eu vim fazer um anúncio aqui pra vocês rapaziada, de um novo jogo meus manos, e tá em desenvolvimento, demorou, um novo jogo de modos aí bem parecido com o MX Bikes para celular realista, fechou? Mano, esse jogo tá muito sensacional rapaziada, você vai ficar de cara mano, eu vou mostrar pra vocês, a física tá muito louca, as motos, tipo, tem vários detalhes, tá ligado? Lembrando que esse vídeo que eu vou mostrar pra vocês é uma beta, mas é isso meus parceiros, vamos de marcha, damos aqui de Xerão dentro do MX hein, mano, pra vocês também que querem que eu traga o MX Bikes, só deixa aí nos comentários, fechou? deixa a moto que você quer também, que eu consigo tá trazendo meus manos, aqui a gente tem variedade de mods, chama, olha, mano, terceira pessoa é embaçada hein, mas esse Xerão aqui tá bonito hein, mano, 3 baú, vamos ver se isso sobe de quarto hein, olha, chama, oi, olha, ela fica fraca de quinta rapaziada, mas também eu tô 140 né mano, e reduzi um pouco mano, reduzir, e corta ela vem hein, mas bem na curva hein, mano, tinha um maluquinho aqui de Tracer, sumiu, de Tracer 600, 600 não né, olha eu vacilando mano, Tracer 600, ai cara, esse GLM é fogo rapaziada, agora vem hein, descidinha, olha, mano, quem sabe um dia hein, nós lançamos logo um Xerão família, aí vai vir conteúdo hein, olha, quase dormiu, Pesão no banco, de quinta hein, já sobeu no susto meus parceiros, olha isso mano, vou se consigo ralar essa traseira dela aqui, ralamos, caiu, sai do mato, sai do mato capivara, vem logo uma curvinha aqui, vamos de marcha, chama vi, olha isso mano, muito absurdo, ainda mais esse freio aqui rapaziada, precisa regular mano, qualquer toquinho que você dá no bicho, o bicho vai, desce com tudo mano, ver se consigo mandar o pé no banco hein, olha, nossa roletei mano, o ruim quando eu engato quinta, vai ficar muito fraca mano, tem que dar uma, ai, tem que dar uma regulada na, na transmissão dessa moto mano, ó, de quarta ela vem que vem, mas aí você coloca a quinta ela bó, morre, haha, aqui dá para mandar os pura hein rapa, chama, ó, pintou, reduziu uma, veio a traseira, pezão no banco, haha, fi maria mano, muito louco rapaziada, então já deixo a adentro aqui para vocês, demorou, para vocês que querem ver mais vídeos de mx bike aí no canal, se você deixar aí nos comentários, demorou, traz lm mano, ai se deixar a moto também, eu vou estar trazendo, fechou minha família, e é isso, vamos de marcha lá, e acompanha, olha, mano e ela subiu velho, que moto, mardita, vamos de marcha, manda o último zão aqui hein, que essa reta aqui merece, vou só levando, quando chegar na descida eu mato ela, caiu, vamos subir de novo, caiu mano, esse freio aqui ele está muito forte rapaziada, qualquer freio que você dá mano, a moto já cai, ó, vai dormir um pouquinho vai, haha, chama, haha, mas é isso rapaziada, vamos de marcha mano, então é isso hein família, já chegamos aqui no vídeozão do 244, lembrando, que isso aqui é um vídeo, fechou, eu não estou com aberto ainda, mas assim que eu pegar, eu vou estar trazendo mais conteúdo aqui para vocês, e vamos de marcha mano, aqui no menuzão, como vocês podem estar vendo, é logo a casa do João do Grau, ali está escrito, acho que J do Grau, fechou, é tipo, mudaram o João do Grau, aí aqui tem o tipo, o resto da casa, aí a gente tem uma 160, é tipo, acho que a moto que, que vai estar selecionada para nós, nosso personagem aqui parado, com a camiseta do game, ó, 244, aí aqui a gente tem o botão de iniciar, tem uma piscina ali, muito da hora mano, aí aqui ó, acho que quando você clica para selecionar as motos, você tipo, pula lá para o quintal mano, aí tem 160, tem mobilete, aí a 160 passou ali, a BMW 310 e a XT mano, e aqui a gente nasce dentro de casa mano, olha que da hora, o layout de botão como é que mudou mano, o analógico para você mexer o personagem, o outro analógico para você mexer a visão, isso aqui é novidade, não tinha hein mano, aí aqui no quarto, tem uma TV né, que tá passando um mano, mandando um grauzão de, lá no MX ó, é uma, uma fé maria mano, aí tem um banheiro dentro de casa, olha que chave mano, aí tem um quarto ó, vamos ver, ó, logo a opção de dormir meus parceiros, vamos ver como é que vai ser, aí com certeza quando a gente dormir né, o tempo vai passar lá fora mano, ó, que chave mano, certo, aí a gente sai aqui de dentro de casa, olha que da hora mano, aí você vem, chega perto da moto, sobe, aí tem um mini mapa ali ó, que eu acho que não tá funcionando ainda, mas ele tá ali, olha, mano, esse mapa também tá bonito hein, se liga no grauzão, esse aqui, acho que é oficina hein, isso mesmo, oficina, aí na oficina a gente tem escapamento, frente, traseira e retrovisor, e a pintura né, ó, canela seca, frente de twister, traseira ó, três opções de traseira, retrovisor também tem um monte, a traseira tem com a placa tipo, levantadas e sem a traseira, olha que top mano, três opções de cor hein, cor das asinhas, cor das rodas, e, eu acho que é da frente, alguma coisa assim, chave mano, se liga família, se liga família, o grauzão, a v, mano, essa física tá da hora mano, lembrando também que não tá tipo, na versão final, tá ligado, game nem lançou ainda, tá tipo, nessa, tá nessa beta, tá ligado, a gente teste, mas olha que da hora mano, olha esse mapa, chama, no, naquele modelo, meus parceiros, deixa eu voltar aqui no zerinho, pra mim ver, ó que top mano, eu acho que você vai ter tipo, muito mais controle, tá ligado, do personagem no grau, essa física vai mudar, mano, vai mudar muita coisa família, olha que da hora, aí vai ter tipo, várias lojas família, olha mano, esse mapa aqui que da hora, tem pique uma ciclovia, um lugar de estacionar, tem uns coqueira ali, açaí, chama no zerinho, cê tá doido mano, que da hora hein rapaziada mano, e aí, que que vocês acharam, quero que vocês deixem a opinião de vocês aí, nos comentários, demorou que eu vou tá lendo de geral, dando coração também, mano, que jogo top velho, lembrando também, que o jogo não lançou, esse vídeo que eu mostrei aqui, pra vocês, foi uma beta, tá ligado, eu não tô com a beta aqui ainda, mas assim que eu pegar, já falei pra vocês, que eu vou tá trazendo aqui, e é isso mano, muito top, mais um jogo aí da hora, pra gente tá mandando aqueles grauzão, com a rapaziada mano, acompanha, que só vai vir novidade meus manos, desse jogo aqui, se você gostou do videozão, já deixa seu like, se inscreva aí abaixo, pra fortalecer, fechou? Link de download, eu não vou deixar, porque não tem, mas é isso família, valeu, falou, e fui meus manos, é nóis!